Oi, hoje tem mais um fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan e o grande destaque é que é um fórum realizado em Curitiba. E lá está o repórter Maurício Freire, com som e com imagem, trazendo as últimas informações. Maurício, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da sede da Federação das Indústrias do Paraná, que recebe pela segunda vez esse... Mitos e Fatos Fórum que debate assuntos importantes para o Brasil. Hoje, aqui em Curitiba, a discussão será a reforma tributária, que deve ganhar o foco das discussões aí no segundo semestre, está na agenda econômica do governo federal. Nos primeiros seis meses do governo do presidente Bolsonaro, o foco se concentrou na reforma da Previdência, que já tramita na Câmara dos Deputados, já foi votada em primeira discussão e agora, no segundo semestre, o destaque deverá ser a reforma tributária. Já há uma proposta tramitando na Câmara dos Deputados e, recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo também fará uma proposta que deve ser convergente com essa que já tramita. Um dos principais pontos deverá ser a redução de cinco impostos para apenas um. O governo pretende mudar o IPI, o PIS e o COFINS, que são impostos federais, e o ICMS e o ISS, que é um imposto estadual e municipal, para apenas um, que deverá ser o imposto sobre bens e serviços. Então, essa deve ser a grande discussão da pauta econômica do governo federal neste segundo semestre. Especialistas não acreditam que essa reforma trará uma redução na carga tributária do Brasil, mas que vai diminuir a burocracia. E isso deve reduzir os custos do setor produtivo, também do setor de serviços, e, consequentemente, os impostos para o consumidor final. Serão três painéis de discussão hoje, aqui em Curitiba, que vão debater a reforma tributária que o Brasil precisa, quais as mudanças para as empresas e as consequências para os estados. O Mitos e Fatos, aqui no Paraná, é uma realização do Grupo Jovem Pan com o Grupo RIC. E ao longo da programação da Jovem Pan, hoje, eu trarei mais detalhes deste evento aqui em Curitiba. Maurício Freire, para a Rede Jovem Pan.